É muito legal, pessoal, as crianças que estão se esperando em mim hoje. Fico muito feliz de sair de exemplo. Cuido todo momento dentro da quadra para não acabar dando mau exemplo. Às vezes acontece sem querer, o calor do jogo é difícil controlar. Igual, não tenho porquê de ficar triste hoje, perdi na semifinal, não joguei tão bem, não consegui ser tão sólido quanto nos outros jogos, porém fiz um grande resultado, igual. Não tenho que fazer o Demi a melhor. A minha prima está solteira. Ah, acontece, o pessoal vem apoiar e acaba falando de tudo.